Olá princesas, hoje eu vim gravar o tutorial dessa make aqui É uma maquiagem neutra, que dá pra usar tanto de dia quanto de noite Eu costumo passar ela bastante no dia a dia É uma maquiagem fácil de fazer, então eu não sou expert da maquiagem Eu quero começar a fazer meu curso de maquiagem Eu vou trazer bastante novidade pra vocês, bastante coisa legal, bastante tutorial Mas por enquanto eu não sou especializada em maquiagem Então eu faço maquiagens básicas que dá pra qualquer uma aplicar no seu dia a dia Então hoje eu vim fazer o tutorial dessa maquiagem aqui É uma maquiagem mais básica, mais neutra E me desculpem pelas minhas vozes, porque eu estou gripada Mas mesmo assim eu queria gravar Falei, não, vou gravar mesmo gripada com essa voz de chata, sei lá que voz é essa Então mesmo assim eu resolvi gravar pra vocês Então se vocês querem aprender um pouco sobre essa maquiagem aqui Vem comigo Então vamos começar Eu já tô com a pele pronta E metade da minha pele já tá pronta também Então essa maquiagem aqui E eu vou começar com a sobrancelha Com um pincelzinho assim, ó Tipo escovinha Em vez de você espentear pro lado Que não fica legal Você espenteia pra cima Porque aí vai dar outro efeito na sua sobrancelha Tá vendo, ó De uma sobrancelha mais feita Ó, reta Ó como que fica Simplinha Aí você penteando pra cima Fica bem mais bonito Fica parece que você fez ela agora Então fica um efeito bem mais legal Bem mais legal Feito a sobrancelha é isso Se vocês quiserem, vocês podem preencher a sobrancelha Mas eu não gosto muito Eu ainda não achei a sombra ideal pra preencher minha sobrancelha Aí eu vou começar aplicando a sombra Eu vou usar essa daqui, ó Essa daqui Uma marronzinha clarinha E vou aplicar aqui, ó Bem... Bem embaixo Não subindo muito Tá vendo? Bem aqui na palpeira móvel mesmo Não subindo pra cima Aplicada, meninas Eu vou usar essa daqui agora Uma sombra marrom mais escura Esse tom aqui, ó Essa daqui E vou fazer tipo um vezinho aqui, ó No final Tipo um vezinho E vou trazendo pra cá Esfumando, juntando as duas sombras Ó Eu vou esfumando A sombra marrom claro Com essa sombra escura Aí eu vou juntar as duas Pra ficar um degradê, sabe? Primeiro Uma sombra mais clara E juntando com a escura Feito isso Eu já posso tirar esse daqui Que essa é uma dica pra A sombra poder ficar certinha Quando você quer Pra não manchar Você coloca Essa fita Eu usei essa daqui Pra poder Deixar mais certinho Depois disso, meninas Eu vou usar esse pincel assim, ó E vou usar Um iluminador Pra poder iluminar Abaixo da sobrancelha Aqui Abaixo da sobrancelha Pra dar um destaque Também vou iluminar Aqui no canto lacrimal Aqui, ó Eu adoro esse efeito Agora eu vou aplicar O lápis Esse meu pitoquinho Aqui, ó Vou também Vou aplicar o lápis Na linha d'água de fora Você aplicando fora Aumenta o olhar Aplicando dentro Aqui, ó Dentro Fecha o olhar Agora se você aplicar Aqui fora, ó Aqui onde tá Os cílios inferiores Você aumenta O seu olhar E eu puxo um pouco Pra cá, assim Tá vendo? Deixa um olhar Mais marcante Agora eu vou aplicar É uma maquiagem simples Viu, meninas? Bem simples Aí eu vou aplicar O meu rímel Esse daqui Eu vou aplicar O outro rímel Agora eu vou aplicar O outro rímel Feito isso, meninas Eu vou colocar agora Fazer iluminador Com esse pincelzinho aqui Vou passar o iluminador Aqui E aqui Tamanho iluminado Eu já fiz a pele Fiz o contorno Tá aqui embaixo, ó Fiz o contorno Nesse meio pra você Só pra filmar o olho E agora Pra finalizar Eu vou passar O blush Que é esse daqui Esse ózinho é mais claro Não Peguei o errado Esse ózinho é mais claro Deu uma manchadinha aqui Com o rímel Vai Aí agora eu vou aplicar O batom Esse rosinha da Boticário Chama 250 E essa foi a make, meninas Espero que vocês tenham gostado Espero muito que vocês tenham gostado Dessa make Se gostou Não deixe de clicar em gostei Comentar aqui embaixo Se inscrever no canal E compartilhar o vídeo com as amigas É isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau